E olha aí pessoal, o resultado de hoje é sim, essa massa perfeita que vocês vão mamar. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. Vamos iniciar a nossa receita aqui com 6 ovos, aqui já tem a baunilha pessoal. Vamos acrescentar também a nossa receita 2 xícaras de açúcar refinado, eu gosto de peneirar, tá? Então 2 xícaras de 200 ml. E agora vamos bater essa mistura até que fique aquele creme bem fofinho, tá? Então a gente vai bater por 10, 15 minutos, depende aí da sua batedeira. E eu vou mostrar para vocês até o ponto que vocês precisam estar batendo, porque a gente precisa criar aquele volume, tá? Para que a nossa massa fique bem fofinha. Então a gente vai batendo e batendo muito aí, tá? Às vezes na planetária vai um pouquinho mais rápido do que nessas batedeiras de 2 aros. E olha o resultado, é assim que a gente deixa, tá? Então vocês vão ver que ela fica um creme bem esbranquiçado. Aqui eu tenho a farinha de trigo já com chocolate em pó peneirado, o óleo, a água e o fermento em pó. Vamos utilizar para essa receita 2 xícaras e meia de farinha de trigo, que eu completo aí com meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Vou alternando e vou batendo com 100 ml de água, 3 colheres de sopa de óleo, tá? Pessoal, vai ser muito, muito rápido, tá? Quem quiser fazer aí com o fuê, fica à vontade, que aí faz uma lambuzinha, uma baguncinha aí, né, do lado, né? Mas é assim mesmo. E por último, o fermento. Aquela misturada agora com o fuê, que às vezes fica um pouquinho grudado aí do lado, né? E dessa forma aqui, a gente deixa aí a nossa massa linda e vai ficar aquela massa fofinha. Então, a gente precisa aí mexer com cuidado, né? Para que não abaixe todo aquele volume que a gente criou inicialmente lá, tá? Então, quem tiver medo de bater na batedeira, mexe com o fuê de cima para baixo, com aquele cuidado, tá? Pode ser água, pode ser leite também. Fica aí em opção de vocês, tá? Vou usar duas formas de 15 por 10. Eu não unto as laterais, eu uso apenas papel manteiga aí no fundo. Vou dividir aqui as nossas massas. Forno pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar em torno aí de 40, 45 minutos. Depende aí do seu forno. Fique de olho, tá? Que a massa cresce, que fica linda. E olha aí, pessoal, o resultado aqui da nossa massa. A nossa massa já está fria. E agora aqui, vou cortar aqui para vocês. Passo a faca ao redor todinho aqui da assadeira, tá? Então, ela não está untada. É apenas papel manteiga aí no fundo. A massa se solta com facilidade, porque o fundo tem o papel manteiga. Eu gosto de virar sempre no papel toalha, para mim fazer o corte aí. Retiro aqui o fundinho, né? Que é o papel manteiga. E eu procuro sempre estar fatiando, pessoal, a massa fria, tá? Então, assim, se você puder fazer de um dia para o outro, fica melhor ainda para você estar trabalhando, tá? Essa massa, que é 15 por 10, eu corto em quatro fatias. Então, eu vou fatiando. Gosto de usar faca de serra também. Ah, e quem quiser marcar seu bolo antes de cortar também, é uma ótima opção. Assim, fica todos do mesmo tamanho, tá? Eu, como já faz tempo, às vezes eu erro também. Mas eu fatio em quatro fatias e mais ou menos, um pouquinho mais do dedo de uma largura. E dessa forma, a gente aí obtém quatro discos e a gente vai ter três recheios para essa massa. E olha aí, pessoal, a gente vai terminando de fatiar. Ah, e caso você queira também fazer uma massa só, é uma massa de 30 por 7 ou 35 por 25. Fica aí a critério de vocês, tá? Ou duas forminhas também de 20 por 7, tá? Do jeitinho que vocês quiserem. Hoje, a nossa rendeu duas de 15 por 10, que eu estou mostrando aí para vocês. Pessoal, espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!